Olha aí, olha aí, Nossa Senhora Copacabana, Avenida Atlântica ali à frente, e aí de trás era Barato Ribeiro, né? Então vamos lá, Avenida Atlântica Mostrando aqui a Avenida Atlântica num sábado à tarde, com um tempo ótimo, uma claridade espetacular E a gente vai poder mostrar aqui para vocês, com todos os detalhes, todos esses prédios, toda essa beleza da Avenida Atlântica Está tendo uma feirinha aí, olha, cheio de barracas Isso mesmo, aqui tem sempre alguma coisa, né? Sempre algum evento que a gente está mostrando para vocês Ah é, aqui não para, né? Sempre... Vai vendo, gente A Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, fora, fora, vou mostrar de ponta a ponta para vocês Desde o início ali, aqui nós estamos mostrando o Palace Copacabana Palace Copacabana Palace Hotel Ele pega de uma rua na outra, daqui até a Nossa Senhora Copacabana Ele é todo um quarteirão Esse hotel é espetacular, né? Olha aí, ele vai embora lá para dentro E esses prédios também são muito grandes E aqui, o mar de Copacabana Praia de Copacabana, espetacular O pessoal está passeando aí, fazendo caminhada no calçadão Aproveitando o sábado Então vamos vendo Praia de Copacabana, Rio de Janeiro Você vai acompanhando aí, ponta a ponta Essa avenida aqui, que é espetacular Avenida Atlântica E lá para aí, você virando assim, ó Você vai vendo que é tudo muito bonito e cheio de árvores Nós temos árvore para toda parte Não tem essa história de Vou tirar as árvores por algum motivo A árvore que fica Aqui, ou aí para dentro também Nas ruas transversais Olha, ponta a ponta Vamos ver nos prédios Estamos mostrando para vocês Essa parte muito bacana do Rio Zona sul do Rio de Janeiro Nessas partes baixas aqui dos prédios, né? Como é que chama aqui a... No térreo No térreo, né? Em cima é o... Não, embaixo é o que? Térreo Térreo, exatamente Sim, minha cobertura Eu perdi a palavra cobertura No térreo dos prédios Sempre tem um restaurante Sempre tem alguma coisa Alguns prédios desse aqui Alguns são garagem Mas tem muitos deles Inclusive restaurantes Que a gente frequenta Há muito tempo A gente gosta de alguns deles aqui Muito legal Aqui, principalmente no posto 6 Nem sei qual é o posto que a gente está aqui Depois eu vou ver ali quando passar Avenida Atlântica, Rio de Janeiro Estamos com você ao vivo Ao vivo aqui Pelo esse canal Que você está vendo Que é a TV Cachoeiro Se você ainda não é seguidor desse canal Siga aí, ó Só dá um clique em seguir Tá bem animado, olha É, olha a praia como é que tá Olha quanta gente ali no calçadão Dá um clique aí no seguir Siga nosso canal Também ative o sininho Para você ser notificado Toda vez que a gente estiver no ar Com alguma matéria Estamos aqui Na Avenida Atlântica, Rio de Janeiro Mostrando pra vocês A grandiosidade dessa praia Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Essa praia é conhecida No mundo inteiro Os artistas vêm pro Brasil E querem vir pra Copacabana Porque sabem que aqui Vão estar muito bem E Copacabana se apresenta Muito bem pro Brasil, né As pessoas de outras cidades Querem conhecer Copacabana Querem ver Copacabana como é Tanto falam, tanto falam Então, é só olhar aí no canal Quando você olha pras ruas transversais São tantas árvores Que parece que é um túnel escuro Olha, de tanta árvore Você nem vê as lojas É O Rio precisa respirar O Brasil precisa respirar Não cortem suas árvores Façam como aqui o Carioca Olha aqui, você vai andando Não basta só não cortar Olha aqui as As barracas, né Tão tradicionais aqui Sim De artesanatos e tudo mais E roupas É, não basta só não cortar É preciso plantar Plantar mais Porque tá muito Quanto mais Ela tem um tempo de vida também, né É, quanto mais melhor Além de não cortar Ainda assim plantar Olha pra lá O túnel lá de árvores Tá vendo É qualquer uma Você pode virar, ó Vou virar na próxima Sem saber qual que eu vou virar Só Aleatoriamente, ó Vou virar e você com certeza Vai ver que Tem lá Muitas árvores Pra você ver Vamos ver Olha A árvore tá aqui à vontade Tá vendo aí, né Aí, vamos virar pra essa daqui agora, ó Olha lá Tá vendo É muita árvore Fechadinha de árvore É muita árvore Mais à frente Aqui à esquerda Nossa aqui À frente, né Tem o forte de Copacabana Que é um lugar muito legal Se um dia você tiver aqui no Rio Pra você vir Passear com a sua família Tomar um bom café Comer alguma coisa Naquela beirada ali Vendo o mar Você tá vendo aqui, ó É A imagem de lá E no nosso canal também Tem uma reportagem muito boa Várias, né Sobre... Várias, né Em especial uma sobre o forte Literalmente o forte É muito bonito, viu Tem sobre a área de lazer Sim Que é a que foi transformada agora Sim E tem sobre as funções antigas Do forte Do forte Olha só Olha aí Olha o túnel Mais uma rua daquela, né Que nós falamos Da agosto, né Só tem que acender as luzes aqui Que fica escuro Da agosto Pois é, estou de forma de noite Olha, gente Um lado fecha com o outro lado É muito bacana Verdade Mas isso aqui Desde que nós Desde que a gente vem Vem no Rio aqui Desde que a gente vem pro Rio de Janeiro Que é assim Quase, trinta e tantos anãs E muito antes Veja bem Se nós passamos a nossa lua de mel aqui E no ano que vem Nós vamos fazer quarenta anos de casados Então só que eu passo aqui Com vocês São quarenta anos E as árvores estavam aí São essas E as árvores estavam aí Não eram outras não São essas Exatamente Sempre foi assim Então houve aqui Alguém Alguma entidade Pessoas Que preservaram isso aqui E não é só no Rio, né A gente foi também Em outras cidades aqui do estado Não é só no Rio de Janeiro A gente foi em algumas cidades do estado aqui também Com o mesmo pensamento E vimos as mesmas coisas Com muita intensidade Quer dizer, digo, flores e árvores Nas trinta e cinco cidades de Minas Que nós viajamos há um mês atrás Ficamos impressionados com tudo que vimos, né